Boa noite. Dona Maíra e seu Marcelo, bem-vindos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoa séria, né? Boa noite, boa noite. E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao nosso curso, nossa primeira conferência, olha que coisa chique. Tudo tranquilo? Tudo certo. Muito bem, animados? Pelas horas não estão muito, mas... Como é que está a animação? Primeira aula, gente, e aí? Acharam fácil o hangout? Sim, sim, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom, então tá bom. Muito bem, muito bem. Hoje nossa primeira conversa, nossa primeira conferência, eu vou falar um pouco mais do que normalmente eu falo nas conferências, tá? Vocês vão ver que elas são menos chatas do que ela vai ser hoje, porque eu vou falar muito do curso, então não tem muito como fugir disso. Mas antes de falar do curso e falar um pouco de mim, etc, eu queria, já que estamos só nós três aqui por enquanto, ainda tem mais algumas pessoas aí que, né, como é a primeira, a galera ainda não sabe direito como é que funciona, né, fica aquele... Eu queria que vocês se apresentassem, nossa, deu uma gaguejada feia agora, queria que vocês se apresentassem aí, falassem de onde vocês estão falando, o que vocês fazem da vida, o que vocês estão fazendo aqui, né, como é que vocês vieram parar aqui. Vamos começar primeiro as damas, a Maíra que está de costas na foto, então sabemos pouco dela, apenas que ela é ruiva e usa coque. Não, não sou mais ruim, não sou mais. Mas, continuo, pelo menos o coque, não acaba com a gente, vai, pelo menos o coque você ainda usa. Sim, o coque sim, está calor hoje, né. Tá bom. Me diz uma coisa, Maíra, de onde você está falando? É, de São Paulo, estou fazendo arquitetura agora, na verdade a gente faz arquitetura já faz uns, uns dois anos, acho, um semestre e meio, dois anos quase. Tá, e em que faculdade? É, na FMU. Muito bem. E é isso. Mas aí, o que você resolveu fazer um curso de maquete eletrônica no terceiro semestre da faculdade, basicamente? Ah, porque seria um bom jeito de ganhar dinheiro com isso, né, primeiro, enquanto... Mercenária! Ainda só a pessoa fala e ó... Aí depois, posteriormente com o trabalho, isso vai ajudar muito, né, porque eu quero trabalhar com interiores também, depois, e isso vai me ajudar bastante, vai crescer o trabalho. E você considera a possibilidade de usar isso durante a faculdade ainda, ou você imagina que não haja espaço? Sim, com certeza, durante a faculdade também, e também porque meu namorado também trabalha com isso também, a gente faz a faculdade junto e a gente quer trabalhar com isso junto também. Ele já sabe, mais ou menos, né, fazer perspectiva e tal, aí eu estou aprendendo também. Muito bem, e uma última pergunta, como é que você ficou sabendo do curso, como é que você veio parar aqui com a gente? Ah, por ele, ele que me apresentou a Melie, ele que sempre falou, ele já fez cursos também na Melie e tal. Ele foi aluno da Perspectiva ou de outro curso? De outro curso, ele fez, acho que foi um curso de personagem, eu acho, em 3D. Mas ele, nessa área, ele gosta e ele sabe bastante. Ele me apresentou também, porque como a gente quer trabalhar com isso, aí ele me apresentou. Entendi, então você veio por indicação de uma pessoa de relativa confiança e conhecimento seu. Sim, sim. Quer dizer, não, confiança eu não sei, né, mas... Aí eu já não sei, né, mas... Confiança é um negócio muito, né, é um conceito muito complexo. Uma palavra muito séria. É, então você não diria que eu confio, né, a gente, né, a gente... Mas tá certo. Seu Marcelo, para um pouco de andar, rapaz. Pode falar, pode falar, é que o trabalho ainda está finalizando o expediente aqui. Eu tô me sentindo como se eu estivesse assistindo aqueles programas Fear Factor, que a pessoa anda num corredor escuro com uma GoPro virada pra cara. Bruxa de Blair. É, tipo Bruxa de Blair, daqui a pouco a gente olha ele e tá assim, gente, socorro! Mas fala aí, cara, você tá onde? Então, tudo trabalho aqui nesse momento, né, tô finalizando os serviços, né, me chamo Marcelo, de ter 26 anos. Você tem que cidade? Eu sou a cidade de São Paulo, aqui. Ah, tá em São Paulo, tá bom. Isso, é. Me formei também na FMIU, que nem a nossa colega Mayra, é isso, né? É Mayra. Mayra, olha só, falei besteira, Mayra. Tudo bem, tô acostumada. É que, assim, deixa eu só... É que o Y, às vezes, a gente já vai direto no... Ah, não, eu tô acostumada. São 27 anos acostumada com o meu nome falando errado. Então, meu sobrenome é Eloy, com Y no final. Eu já fui chamar de Eloy umas 68 mil vezes, então... Não, eu achava que era Eloy mesmo. Então, sei. É porque você sabe que é Mayra. É, também não é isso. Mas então, Marcelo, e aí, mas o que você fez? Você se formou arquiteto também? Não, não, eu me formei como designer de produto. Tá. E por que você resolveu fazer o curso de Matete? Acho que foi até no mesmo campus da Mayra, que terminei no ano passado, então. Porque atualmente eu trabalho numa empresa de stands, né? Eles fazem eventos pra shoppings. E trabalho muito com essa parte de Marquete Eletrônica. Eu já tenho contato com o Fazer Max, e eu acho que eu posso melhorar os meus conhecimentos, né? Somente nessa parte de Marquete Eletrônica. A gente faz Marquete Eletrônica tanto de eventos infantis, como eventos atuais, bem, Natal, bem geral mesmo, sabe? Entendi. E como é que você veio parar aqui com a gente, na Melier? Foi por indicação do meu amigo meu, que também fez o curso de Marquete Eletrônica, mas ele fez o presencial. O nome dele é Danilo, faz uns dois anos que ele fez. E aí eu sempre olhava, né? É um nome super incomum, né? Tipo... Muito. Ele me indicou, porque eu vi os trabalhos dele, né? Ele sempre olhava nos sites e tal. Eu sempre achei os trabalhos muito bons, e justamente por isso. Entendi. Muito bem. Muito bem. Então, assim, enquanto... Já que estamos só nós três aqui, deve ter mais um... Pelo menos uns sete, oito alunos aí pra entrar. Pelo menos é o pessoal que me adicionou, né? Agora vai que o pessoal não lembra que tem a conferência, é outro problema. Eu queria explicar um pouquinho, falar um pouquinho de mim, né? Que vou estar aí... Ó, viu? Já apareceu a Tainá. Olha lá. Tainá surgiu, tal como uma aparição... Tainá, você tá com o microfone, Tainá? Não. Tainá não nos escuta, pelo jeito. Não estou. Muito bem. Então, Tainá, eu vou pedir pra você, enquanto eu tô falando aqui, pra você digitar aí, né, onde você mora, o que você faz da vida, e como é que você chega... por que você vai fazer o curso, e como é que você chegou até a gente. Pode ser? É que, assim, obviamente você vai demorar um pouquinho pra escrever, então, né, pra gente não ficar no silêncio. Às vezes o pessoal fica escrevendo, a gente fica assim, né? Então, é importante, né, de repente a gente otimizar esse tempo. Mas, deixa eu explicar, então, enquanto a Tainá escreve, a respeito do curso, explicar quem sou eu, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, aquela história toda. Começo por mim, eu sou arquiteto formado há bastante tempo, provavelmente há mais tempo do que vocês, tá? Tipo, somados, muito possivelmente. Sou do ABC também, assim como a Tainá, só que eu sou de Santo André. Já não moro em Santo André há mais de uma década, mas, enfim, né, passei a minha juventude toda lá em Santo André. Sou arquiteto formado pelo Mackenzie, também sou mestre em administração de empresas e marketing internacional pela FGV. trabalho com maquete eletrônica, nós estamos em 2015, vai fazer 20 anos, tá? Já trabalhei em tudo quanto é o quifo que vocês possam imaginar com isso, inclusive fora do Brasil, morei um tempo nos Estados Unidos, trabalhando como arquiteto também, e dou aula há 20 anos já. Em 2015 fizeram, eu comemoro 20 anos de magistério, que a gente pode chamar assim. Já dei aula na USP, já dei palestra em faculdade pra caramba, enfim, fiz o Diabo a 4 aí. Eu brinco que eu só não dei aula de balé porque eu fico ridículo de Colan Rosa. Mas, né, se não ficasse tão feio, talvez tivesse também. E eu queria falar então, um pouquinho a respeito do curso, explicar um pouquinho como é que funciona, como é que deixa de funcionar, deixar claro algumas coisas, porque um curso online, ele pode, às vezes, o funcionamento dele pode ser, às vezes, um pouco confuso pra quem nunca fez, pra quem não tá muito ligado, né, como é que essas coisas rodam. Então é o seguinte, primeira coisa que vocês vão notar, o Perspectiva não é um curso nem de Max, nem de Photoshop e nem de V-Ray, tá? Ele é um curso de maquete eletrônica. A gente usa estas ferramentas que eu citei, Max Photoshop, 3S Max Photoshop e V-Ray, porque elas são as ferramentas padrão, tá, do mundo. Qualquer lugar do mundo que você for, você vai chegar lá, ah, mas quer dizer, então a gente usa Max, V-Ray e Photoshop. Então, obviamente, a gente mostra esses três. O nosso curso, a parte de V-Ray do nosso curso, ou, né, dos meus cursos aqui na MLE, ela é bastante forte, ela é bastante completa, tá? Eu já aviso que o curso, obviamente, não é um curso específico de V-Ray, então, é óbvio, tem um monte de coisas ainda do V-Ray, porque o V-Ray é extremamente extenso, tem um monte de coisas que a gente não vai ver no Perspectiva, porque eu acho que não tem porquê vocês serem especialistas em renderização com V-Ray, porque não é essa a pegada, né? Mas a qualidade da informação que a gente dá, ela é super reconhecida, tanto é que a gente essa semana recebeu o certificado da Chaos Group. Eu vou até mostrar para vocês, eu até postei no nosso grupo do Facebook, o qual eu vou comentar daqui a pouco, alguns já até se inscreveram lá, né? Mas, e eu ainda não aceitei, na verdade, porque eu sempre deixo o pessoal terminar as matrículas, porque senão fica aquela do tipo, o cara faz o curso por engano, manja? Então, é um curso, ó. Então, tá aqui, a gente recebeu essa semana, o nosso certificado de centro de treinamento V-Ray específico, tá? Isso foi uma, é a primeira parte da certificação completa do V-Ray, que a gente está enfrentando. Para vocês terem uma ideia, nós somos a segunda escola no Brasil a ter esse certificado, a primeira em V-Ray para 3S Max. Então, eu posso falar com toda a franqueza, se tem um lugar bom para vocês começarem a mexer com o V-Ray é aqui, tá? Não tem, eu acho que não teria outro lugar que vocês poderiam fazer. Nós somos bastante reconhecidos, e a Chaos Group reconheceu isso, dando para a gente essa certificação, tá? Então, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, muito importante mostrar. Eu quero um broche. Oi? Eu quero um broche. Você quer um broche? Tem aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem broche, ó. Ah, legal. Eu vi da conferência de ontem na aula. Tem broche. O detalhe, o mais engraçado, é que tem tudo isso aqui de broche. Nossa! Só que assim, né? A gente não tem o costume de usar broche aqui no Brasil, né? Então, fica meio gay, né? Sair com um brochezinho do... Fica meio gay. Então, a gente vai deixar para evento, né? Tem gente que está usando de geladeira, né? A gente faz isso, né? Quem vier me visitar vai ganhar um, tá? Então, já vou deixar o convite, tá bom? Os três que estão vendo aí. O Carlos está assistindo também pelo YouTube aqui, mas, né, que ele está no Rio de Janeiro visitando os familiares na Páscoa e na próxima semana estará aqui. De qualquer forma, quem vier visitar ganha um broche, tá bom? Eu estou avisando. Tá bom. Mas, enfim. Fora que eu ganhei camiseta. Puta, vem um bolo de coisa para a gente. De qualquer forma, então, é legal para vocês saberem que o curso tem uma qualidade reconhecida fora do Brasil, inclusive, tá? E o que é muito legal. E ele vem exatamente dessa qualidade, eu acho que vem exatamente do fato de que a gente assumiu um compromisso de ensinar os alunos a fazerem maquete eletrônica. Como é com o V-Ray, a gente faz o melhor possível com o V-Ray. Então, é uma coisa, é um certificado a mais que vocês têm aí para confiar. A gente, conforme a certificação for avançando, a gente vai passar a certificar também o curso como o curso oficial V-Ray. Mas esse é o segundo passo de certificação. Não tem nenhum lugar no Brasil que seja assim. Na verdade, não tem nenhum lugar na América Latina. Essa é outra questão. É, porque não é fácil, na real, tá? Então, a gente está, é uma luta, porra, já estou faz, faz um ano que eu estou negociando tudo isso. Então, vocês vão perceber que é todo um esforço que, para garantir para vocês, para vocês poderem chegar aqui e falar, não, puta, eu estou fazendo um curso que tem um embasamento, né? Não é só um curso qualquer. Não for um idiota retardado mental que está gravando na casa dele. Porque, acreditem, isso acontece muito. De qualquer forma, a gente vai ver, então, como eu disse, maquete eletrônica. E vocês vão ver que o curso, ele é inteiro permeado pelos conceitos do trabalho com maquete eletrônica o tempo todo, eu vou estar falando de cliente nas aulas. Vai ser, pô, aí o cliente mudou, não sei o quê, como é que você faz? Ah, e quando você recebe do cliente, o que você tem que pedir? Porque a ideia é essa, eu quero que vocês saiam do curso, podendo ir para uma empresa qualquer, falar, meu, eu quero trabalhar aqui, eu sei fazer maquete, e você conseguir se encaixar. A gente tem, graças a Deus, uma taxa, não sei o que eu posso chamar assim, de aceitação dos alunos no mercado, muitíssimo alta. A gente tem muito aluno, assim, você vai em qualquer empresa grande de maquete eletrônica, você vai encontrar um monte de aluno, de ex-aluno nosso aqui. Outro dia eu fui visitar a Digital Light, que é uma empresa muito grande aqui em São Paulo, e eu cheguei na Digital Light, o dono, eu conheço, o Léo, e falei, vamos lá ver a produção, eu cheguei na produção, tinha uns oito caras, olha lá, beleza! Ele olhou para a minha cara e falou, sério? Eu falei, ah, o que eu posso fazer, né? Então, assim, é bem legal, porque isso, eu acho que é a melhor chancela de qualidade, tá? Vocês dois vieram, né, a Mayra e o Marcelo vieram por indicação de pessoas que conheceram o curso, um que já fez o curso, outro que conhece a escola, então eu acho que isso é bem legal, né, no caso a Tainá, a mãe dela achou a gente, né, isso quer dizer que meus anúncios no Google estão funcionando? Isso é muito bom saber. Pô, eu gasto dois contos por mês no Google, gente, pelo amor de Deus, tem que dar certo, né? Mas, enfim, então eu acho que tudo isso, né, levando em consideração, eu acho que vocês podem ter certeza que vocês vão fazer um curso bacana. Como é que funciona o curso? Então, vamos entender. Para que fique bem claro, a gente, né, eu mandei um e-mail do tamanho de um bonde para vocês no primeiro dia, os três leram esse e-mail do tamanho de um bonde inteiro, ou vocês pararam na metade cansados e falaram, mãe, eu leio o resto? Não, sim, eu li. É, porque assim, eu tenho muitos casos de pessoal que não leu o e-mail, e aí começam a me mandar um monte de e-mail durante a semana perguntando coisas que estavam lá. Perguntando o que está escrito lá, né? É, eu brinco que, para ter certeza que as pessoas leram, eu vou começar a botar uma receita de bolo no meio. Quem falar, não, não vi isso, imagina, não tem, é porque não leu, né? Tipo redação do Fulvestre, né? Ah, ó, minha mãe falou que também é uma pessoa que fez o curso e indicou para ela. Muito bem, ela viu mais uma indicação, então. Então, o que acontece? Eu vou repetir um pouco do que eu falei naquele e-mail, mas eu acho legal porque aí vocês podem, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem perguntar. A gente começa com o esquema de aulas, né? As aulas são liberadas toda sexta-feira à noite. Na verdade, na madrugada de sábado. Por que eu faço desse jeito? Porque muita gente só pode fazer aula de fim de semana. O cara fala assim, ah, puta, eu trabalho, o Marcelo estava no trampo até agora, várias pessoas, né, acabam não conseguindo fazer aula durante a semana, porque, pô, não tem tempo, faço faculdade, trabalho, enfim. A gente sabe que é complicado. Então, a gente deixa para a pessoa poder fazer no fim de semana. Vocês, obviamente, essa semana vocês tiveram um pouco menos de tempo, porque é a primeira semana, vocês vão ter que entregar o trabalho até amanhã. Ah, mas amanhã é feriado. Paciência. Faz parte, não é verdade? A gente podia, de repente, ser, sei lá, não ser católico nem judeu, podia ser de umbanda e não seria feriado. Eu mandei o meu já, não sei se você recebeu. Então, é uma outra coisa que eu vou endereçar daqui a pouquinho. O que acontece? Ah, entrega. Elias, está a maior zona aí atrás, hein, velho? Agora eu não sei. Eu vou botar você no mudo, tá, cara? Só para não... Pronto. É, porque o pessoal está gritando lá, mas ela está brava. E aí o que acontece? Então, as aulas vão sempre sair na madrugada do sábado. Quando vocês forem entregar o exercício, certifique-se de que você está entregando até sexta-feira e na aula correta. Por quê? Muita gente fala, ah, não, mas eu vou fazer, eu vou aproveitar, já faço no... Vou fazer no sábado, não consigo fazer durante a semana, vou fazer no sábado e entrego. Se você entregar, por exemplo, neste sábado, vai ser aula 2, não vai ser aula 1. Então, prestem muita atenção nisso. O prazo de entrega é, impreterivelmente, até sexta-feira. Por que ele tem que ser até sexta-feira? Porque eu, no sábado de manhã, eu entro no site e baixo todos os arquivos enviados por todos os alunos de todas as turmas de uma vez só. Isso é importante vocês saberem. Por quê? Volte-me e o pessoal fala assim, chega na segunda, o cara... Ah, mas eu mandei na segunda, por que ainda não tem correção? Ah, Ricardo, o meu eu já mandei, será que chegou? Existe uma série de inseguranças. Então, é importante que vocês entendam, eu só vou mexer nesses arquivos no sábado pela manhã. E no sábado de manhã, eu baixo, normalmente são 40, 50 arquivos, né, porque eu tenho várias turmas, e eu vou fazendo a correção deles. Se eu conseguir terminar ainda no sábado, no próprio sábado você já tem a correção. Ou seja, não precisa correr para entregar o exercício, não precisa... Ah, meu Deus, puta, saiu na cena, no sábado eu já tenho que fazer no próprio sábado. Não, vocês têm a semana inteira, tranquilo, não tem, não ganha ponto adicional, porque entregou na segunda, tá, mas, né, ou porque entregou na quarta, nem perde ponto porque entregou na sexta. Mas eu começo a fazer no sábado e, às vezes, pode acontecer, dependendo da complexidade do exercício da semana, dependendo da quantidade de pessoas que entregaram, dependendo de um monte de coisas, óbvio, né, até de enchente, a gente não sei, vocês talvez não tenham ficado sabendo, a gente teve uma tempestade aqui em São Paulo, né, semana retrasada, e a Melê inundou. E a gente ficou uma semana fechados porque a gente estava inundado. Assim, eu cheguei, eu entrei na escola, pra quem quiser visitar um dia, vocês vão ver que a gente tem três andares, e tem uma escada central, né, eu fui subindo de guarda-chuva, porque estava chovendo aqui dentro, né, então foi um negócio muito tenso. E aí, obviamente, né, não deu pra fazer correção naquele fim de semana, por motivos óbvios, né, por catástrofe natural. De qualquer forma, ah, Ricardo, não saiu no sábado a correção. Não se preocupa, na segunda-feira ela sai. Nunca vai sair depois de segunda. Tá, então, fiquem tranquilos quanto a isso. Ricardo, no domingo não tinha correção, eu posso te mandar um e-mail pra reclamar? O que vocês acham que eu vou estar fazendo no domingo? Né? Então, obviamente, também tem família. Então, é só a gente lembrar que existem, né, uma série de coisas, porque eu já recebi gente e-mail domingo de manhã reclamando que não tinha nota. e não faz muito tempo. Então, ficou. Né? É porque, assim, a galera às vezes esquece que, ah, mas é online, não era 24 horas? Pra ser 24 horas tinha que ter uma pessoa acordada 24 horas esperando você mandar o arquivo e, né, à disposição. Não é assim que funciona, né, vocês sabem que em nenhum lugar vai ser assim. Então, a não ser que você ligue, sei lá, na polícia. A polícia tem gente 24 horas, tá? Se vocês ligarem o 90, tá lá. Mas, não é o nosso caso. Então, a gente tem também os nossos horários de trabalho. Às vezes, eu falo de não dar tempo de fazer no sábado. Por quê? Porque eu trabalho até meio dia no sábado. Pô, se, pô, é muita coisa, eventualmente não rola fazer, né. Então, eu só peço esse entendimento por parte de vocês, porque, acreditem, vocês jamais vão ficar sem correção. Eu jamais vou deixar vocês com atraso. Podem ficar tranquilos, tá bom? Então, outra coisa, quando vocês entregarem o exercício, vocês, na verdade, têm até sexta-feira, como eu já falei, mas vocês podem entregar com atraso durante a semana seguinte. Então, digamos que eu falo assim, puta, cara, essa semana eu fiquei doente, sei lá, aconteceu um problema sério, não consegui entregar. Posso entregar com atraso? Pode. Você vai lá entrar no nosso sistema, tem um vídeo que eu mandei o link para vocês assistirem, um vídeo de 13 minutos, explicando como funciona a interface. você vai lá, escolhe a aula, entregas anteriores, vai lá, clica e entrega na aula correta. Essa entrega, com até uma semana de atraso, recebe um desconto de dois pontos na nota, ou seja, ao invés de valer 10, ela passa a valer 8, e ela não tem o vídeo de correção. Por quê? Porque, sim, vocês têm um vídeo de correção, em que aparece a minha tela, igual na aula, e eu com o teu arquivo explicando onde você acertou e onde você errou. Claro, se você acertou tudo, a gente trabalha com maquete eletrônica, arquitetura é um negócio muito direto, ou está certo ou está errado, não tem muito, está bonito ou está feio, em determinadas situações, pelo menos. E aí eu vou falar, pô, cara, está tudo certo, show de bola, sua correção tem 10 segundos. Eu vou falar o quê? Eu vou ficar enrolando? Vou declarar uma poesia para você? Não acho que seja produtivo. Da mesma forma, pode ser que eu fique lá 10 minutos explicando o que você errou. Então, assistam esses vídeos, vocês podem assistir os vídeos dos colegas também, até de outras turmas, então é muito importante que você assista. Agora, se você entregou em atraso, você não vai ter esse vídeo. E eu faço isso, além da nota, exatamente por quê? Para evitar que o pessoal largue mão, como acontecia há um tempo atrás, há uma questão de uns dois anos atrás, que o pessoal meio que largava de mão e de repente chegava e entregava 5, 6 de uma vez. Sabe, o cara falava, ah, vou tirar essa semana para estudar. E aí, obviamente, a gente tinha lá 5, 6 negócios para corrigir, que a gente não estava esperando, e ferra com o nosso cronograma. Afinal, né, tem um profissional aqui do lado para fazer. O pessoal, às vezes, não entende isso. Da mesma forma, se a tua aula tiver, o seu exercício estiver com mais de uma semana de atraso, desencana. Não vai ser corrigido e não vai ser... Você até consegue mandar, porque a gente não tem como travar. Mas ele não vai ser aceito como exercício, você vai ficar sem nota. De novo, que é para fazer o pessoal estudar. Isso aqui não é uma coletânea de vídeo tutoriais. Isso aqui é um curso. Ou seja, eu dou uma aula, eu espero que você faça o exercício, me entregue, eu vou corrigir, vou explicar onde você errou, você vai lá, vai arrumar e você vai aprender com isso. Como tinha muita gente que fazia, davam a dessa, né, de chegar no final do curso e resolvia fazer tudo, não dá. A gente teve que travar e paciência. Mas, de qualquer maneira, isso é importante que vocês saibam desde o início que é para não ter nenhum tipo de crise, nenhum tipo de ah, mas eu não sabia, ah, ninguém me falou, enfim. Até aqui, beleza? Certo. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida até aqui, não? Tudo certo. Eu só não recebi esse e-mail que você comentou, mas eu acho que eu li essas informações no site no dia que eu não acessei. Se você conseguiu achar a gente e me adicionar no Hangout, você pegou esse e-mail. Ah, então deve provavelmente no meu Gmail. Não, é aquele que estava o endereço do Hangout explicando que horário que era a conferência, é a mesma mensagem. Ah, não, beleza, beleza. É só você entrar no, se você entrar no site do online, tem lá no quadro de aviso. É a única mensagem que vocês têm no quadro de aviso. Tá, então, dá uma olhada lá que você acha. Porque com certeza você viu, né, porque você está aqui. Claro, claro. Faz sentido, né, é um bom indicativo. Bom, o que mais que a gente precisa falar? Sobre as conferências e, né, a gente está participando da nossa primeira. Elas são sempre feitas pelo Google Hangout porque ele é uma plataforma bastante robusta, bastante legal para a gente trabalhar. Vocês viram, eu fiz umas brincadeiras, né, a gente tem efeitos sonoros, né, então você vem aqui e dá um brincadeiro assim. A gente tem, sei lá, chapéus, por exemplo, né, que dá para você colocar. Olha lá, que coisa linda. As meninas podem botar um negócio desse e aí você faz assim e ele segue. Bem bacana, né, ó. Enfim. Tem um monte de coisas. É legal, uma ferramenta muito bacana, muito interessante e ela permite uma coisa que as outras ferramentas, duas coisas que as outras ferramentas não permitem. para quem já viu o Skype, etc. Vocês, eu não sei se perceberam, mas todos vocês podem usar a câmera de vocês e a voz ao mesmo tempo. A gente pode, a gente estaria em uma sala literalmente de aula com todo mundo falando ao mesmo tempo se fosse necessário. Isso é extremamente interessante, dá uma dinâmica muito legal. Vocês não precisam levantar a mão, ninguém precisa fazer nada. Outra coisa, vocês podem mostrar a tela de vocês e eu posso mostrar a minha tela. Então, se de repente alguém tiver uma dúvida, fala assim, puta, Ricardo, sei lá, eu queria saber como é que eu faria um terreno com curvas de nível. Sempre aparece essa dúvida em uma aula específica, na aula 4, normalmente. Vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar a minha tela, eu mostro a minha tela e dou uma aula ao vivo. Então, é um negócio que alguém, por exemplo, fala assim, Ricardo, eu estou tentando fazer tal coisa e não está funcionando. Mostra a sua tela aí, deixa eu ver como é que você está fazendo, se você está clicando errado. Então, é uma interação muito legal. Por último, ela também permite, e talvez vocês não saibam, ela permite que a gente passe ou transmita ao vivo via YouTube a nossa conferência. Vocês, nesse momento, estão aparecendo na internet, olha que coisa linda. Aí você vai falar, que inútil. Não necessariamente, é bem útil. Por exemplo, Marcelo assistiu a conferência de ontem, não assistiu? Assistir. Pois é, se divertiu? Interessante, achei legal. Dá para dar uma risada, né? Então, e aí o que acontece? Essas conferências que vocês podem assistir de outras turmas, eu sempre nesse horário de terça, quarta e quinta eu tenho conferência, então, se vocês vierem na terça-feira que vem e entrarem na minha página do Google+, vocês vão ver ao vivo eu falando com a turma do Pro. Nessa terça-feira que vem, não, a outra, porque essa terça-feira não começa a turma com mais dia 13. Na quarta-feira, vocês me veem falando com a turma 31. Então, é legal, porque cria, né, uma possibilidade mais legal. E se um dia vocês de repente falam assim, pô, Ricardo, eu essa semana, por exemplo, o Carlos, o colega de vocês, não pode assistir a conferência de hoje, porque ele está no Rio de Janeiro, porque ele foi passar um feriado, enfim, uma série de motivos, não tem problema. Na minha página do Plus estão todas as conferências gravadas para serem assistidas novamente. Então, se de repente a gente vê uma coisa interessante na conferência e você fala, puta, Ricardo mostrou isso numa conferência, será que eu posso ver de novo? Você pode ver de novo. Então, é uma plataforma que funciona muito bem. Por ser uma plataforma Google, né, ou seja, ela é extremamente flexível e tal, uma coisa que volta e meia acontece, é que o pessoal, quando dá seis horas, o cara está naquela nóia de que tem que participar da conferência, o cara vai lá e tenta me chamar para a conferência. Então, eu já peço a vocês, não me chamem. Por quê? Porque se eu entrar na conferência com vocês, ninguém mais entra. Então, eu mando o convite igual eu fiz hoje, tá? É só você entrar nos seus e-mails e esperar aparecer a minha mensagem. Vai aparecer, você entra na minha sala de aula e tudo vai rolar bem. Não me liguem, não me chamem, principalmente se já tiver começado. Porque se eu entrar na sua, cai a outra. Então, sempre utilizem o convite que eu enviei. Na segunda-feira, eu começo a dar aula também na turma integral. Então, eu provavelmente vou mandar o convite um pouquinho mais em cima da hora do que eu gostaria. Vocês provavelmente vão receber o convite faltando, sei lá, cinco minutos, mais ou menos, para começar a conferência, talvez até um pouco menos. Mas, de novo, é questão de vocês darem o clique. Então, fiquem apostos que quando der seis horas em ponto, a gente começa a conversar. Tá bom? Ótimo. O que mais que eu preciso falar a respeito do nosso curso? Ordem do que a gente vai ver, que é uma pergunta que muita gente me faz. A gente vai começar com a parte de modelagem, tá? E a gente vai modelar a casa de campo, que é o projeto que eu uso desde sempre aqui, né? O nosso curso já vai fazer dez anos aqui na BLE. E há dez anos eu uso a casa de campo. Ela, claro, sofreu algumas alterações com o tempo, porque, né, precisa. Mas o pessoal fala, ah, a gente vai fazer a mesma. Vocês estão com saco cheio. imagina eu, né? Mas, enfim, essa é a casa que vocês vão fazer. Vocês vão fazer essa casa de cabo a rabo, tá? Ou seja, todos os elementos que vocês estão vendo serão modelados, texturizados, iluminados e tratados por vocês. A única coisa dessa cena aqui, as únicas coisas que a gente vai pegar pronta são as vegetações, porque, na real, isso era uma coisa que eu tinha pra mim, né? Há muito tempo, eu sempre tive vontade de mostrar como se faz vegetação. Só que, conversando com todas as empresas da faz da terra, todos eles falam, não, imagina, cara, a gente pega pronta, não dá pra ficar fazendo vegetação aqui. Então, eu falei, pô, vou perder o tempo dos alunos ensinando uma coisa que eles não vão usar. Então, a gente tirou, eu tinha a vegetação no início do Perspectiva, a gente fazia uma árvore. Eu resolvi retirar essa história da árvore. Mas, a vegetação, a gente vai pegar pronta. Essas cadeiras aqui, que na verdade é um modelo só de cadeira e com mesa, tá? Ela repete aqui e aqui, a gente vai pegar pronta. Mas, todo o restante, vocês vão criar do zero. O que é bem legal, porque esse é o resultado final do trabalho de vocês aqui no curso. Além disso, a gente vai fazer um quarto dentro dessa casa, que é esse quarto aqui. Nessa janela aqui, nessa porta, na verdade, você tem esse quarto, que é o nosso exemplo de maquete interna. Então, vocês vão perceber que a gente é bastante abrangente com o trabalho que a gente vai executar. A gente vai ver desde o externo até o interno, a gente vai modelar desde telhado até cobertor e a gente também vai aplicar material, vai iluminar, vai renderizar, vai animar, ou seja, vamos fazer o pacote completo mesmo. Existe, entretanto, uma coisa que eu gosto sempre de comentar, porque eu acho que como professor é meio que minha obrigação, que é o seguinte, muitas vezes, vocês vão perceber que vocês vão se empolgar com o curso. e isso eu acho que é bem legal, a gente percebe e usa a luz. Não, pô, quando que a gente vai começar a ver tal coisa e tal? O que a gente faz? Eu primeiro faço toda a modelagem 3D de tudo que vocês estão vendo. Então, eu vou fazer a casa inteira, depois eu vou fazer o quarto inteiro. Depois que eu terminar de modelar tudo é que a gente vai mudar de assunto e passar para materiais. Por quê? Para garantir que vocês assimilaram. A gente assimila pela repetição, principalmente quando a gente mexe com o software. então eu preciso que vocês tenham assimilado toda a parte de modelagem para a gente poder mudar de assunto. Se a gente ficar indo de um assunto para o outro, a gente acaba não conseguindo desenvolver o aprendizado como a gente gostaria. Além disso, muita gente às vezes fala para mim assim, ah, a gente vai aprender, sei lá, a abrir malha. A gente vai aprender particle flow porque, sei lá, o cara viu na internet que existem técnicas XYZ, viu um tutorial em que alguém usa, sei lá, eu, e, pô, lógico, natural, o cara se interessa. Pô, a gente vai aprender a fazer isso. E o que acontece? Não. Aí você vai falar, puta, que curso zoado, velho, o que eu vim fazer? A questão é a seguinte, o básico não significa que seja fácil. A gente, o nosso curso, por muito tempo, eu queria chamar ele de maquete eletrônica básica, mas acabei sendo dissuadido de fazê-lo porque, pra mim, básico tem outro tipo de conotação. Pra mim, básico significa aquilo que você absolutamente precisa saber. Aquilo que é necessário. Sabe do tipo, ah, você sabe escrever, sei lá, uma palavra em inglês, qual que é, sei lá, eu, yes. Ah, eu não sei escrever, porra, cara, isso é básico. Não é o tipo de comentário que você faz? E quando você fala básico, não é porque é baba, é porque a pessoa tinha obrigação de saber. Então, eu quis focar o curso nesses quatro meses que a gente vai passar juntos, aí, que são 16 semanas, eu quis focar o curso naquela necessidade básica. Eu quero que vocês saiam daqui e falassem, porra, cara, eu sei fazer maquete eletrônica. Ah, mas a sua maquete não é a maquete mais linda do mundo. Concorda, ela não é, ela só vai ficar com muita experiência. Mas ela é uma maquete boa, ela funciona, ela tem embasamento. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de embasamento. Eu não vou enganar ninguém oferecendo técnicas mirabolantes, ah, aprenda fotorrealismo, não é assim que a coisa a banda toca. Se fosse assim que a banda tocasse, pelo amor de Deus, a gente não precisava de curso, vai, vamos combinar? Se um curso já vira o mestre, então, a minha proposta é um pouco mais, a meu ver, um pouco mais honesta. eu quero que vocês cheguem nesse nível que a gente viu nas imagens que eu mostrei pra vocês. E vocês vão chegar nesse nível desde que vocês se esforçam. Porque a gente vai entregar todos os subsídios. Se vocês vão passar esse nível, aí vai depender, obviamente, de cada um. O que me lembra é o seguinte, o curso online é 90% esforço do aluno. Só 10% cai com a gente. E olha que 10% significa milhares de horas de aula online, um sistema que funciona, suporte por e-mail o tempo que você quiser, Facebook pra você tirar dúvida, o que mais? Tem correção em vídeo. A gente já faz um monte de coisa. Mas isso é apenas 10% do curso. Se vocês não tiverem disciplina, se vocês não se esforçarem, se vocês não tiverem interesse, acreditem, vocês não vão aprender por osmose. Isso é importantíssimo que vocês entendam. A gente tem um curso, vocês provavelmente viram já no nosso site, chamado Perspectiva Pro. Alguém viu esse curso lá, não? Sim, sim, eu vi. Pois é. Muita gente, quando começa, e eu já me antecipo, quando começa o curso Pro Perspectiva, fala assim, pô, Ricardo, é legal fazer o Pro depois? E eu falo, é bem depois. Tipo, um ano depois. Você vai falar, pô, o cara não quer vender, né? A questão não é essa. A questão é, eu tenho normalmente, a gente vai começar a turma 8 do Pro, no dia 13. E eu tenho normalmente 10, 12 alunos por turma. Vocês sabem quantos se formam por turma? Que realmente fazem o curso, se esforçam, passam, atingem o nível que a gente imagine, etc. sabe quantos? De 10, 12? Um ou dois? Doce. Doce. E, eu sugiro, pra tirar a dúvida do porquê, que vocês entrem lá na minha página do Plus, procurem os vídeos do Perspectiva Pro 06, 07, 05, e vejam, sempre tem lá, última semana, última aula. Peguem o último vídeo dessas turmas e vejam o feedback dos alunos. Eles vão ver que é bem interessante. Porque o que acontece? Você fala, pô, o curso é difícil, não sei o que. Não é isso. O que acontece é, a gente pode, quando você está aprendendo o básico, ou seja, quando você não tem conhecimento do software, ah, nunca mexi no Max, nunca mexi no Photoshop, no Brace, sei lá, você aprende muita coisa muito rápido, porque é tudo novidade. Então, cada vírgula que você aprender é uma novidade, é uma coisa legal que você vai utilizar. Conforme você vai enchendo o seu copo de conhecimento, vai ficando cada vez menos espaço a ser preenchido. E aí não é qualquer conhecimento que vai preencher esse espaço. E o que acontece? O pessoal não entende isso. E aí, volta e meia, o pessoal vem fazer o PRO, achando que ele vai ser um curso osmótico, ou seja, ah, eu comprei o PRO, eu vou ficar foda. Eu vou, meu, animal, vou aprender. Só que, no PRO, 10% são as 15, acho que 18 horas de aula em vídeo gravadas. Os outros 90% são o trabalho que a pessoa tem que desenvolver ao longo de dois meses. porque já na primeira aula, na primeira conferência, eu falo, então, vamos escolher projeto. Que projeto você vai fazer durante esses dois meses? Ah, vou fazer essa casa, você vai fazer isso, tal. Eu ajudo a escolher, resolvo para cada aluno, e aí a gente dá uma consultoria de dois meses para cada aluno, individualizada, para o aluno ir melhorando. As aulas são um embasamento teórico que ele pode ter. Se eu falar, usa a ferramenta tal, está na aula tal, o cara vai lá, assiste, é como se fosse aí sim um tutorial, e aí ele aplica. E vocês vão ver que todo mundo que termina, normalmente a última conferência tem tipo um ou dois alunos só, já aviso, que são os que passam. E aí os caras falam, não, o curso realmente é bem pesado. Por que é bem pesado? Porque ele depende do aluno trabalhar e do aluno se esforçar. E, como eu disse, como ele é um curso mais avançado, muita gente acha que vai estar no avançado e não está. Então, falo para vocês já na primeira aula, semana um do Perspectiva Online 32, eu não quero ver ninguém aqui daqui quatro meses. Ai, cara, eu vou fazer outro PROC, como é? Não, tu não vai, eu mando cancelar a matrícula. Eu não quero ver ninguém aqui, eu sei que é contraproducente no sentido financeiro, né, tipo, eu deveria falar para vocês, não galera, terminou? Vem aí. Não é o que eu vou fazer. Por quê? Porque vocês precisam treinar, vocês precisam sedimentar o que vocês aprenderam. A gente, quando faz qualquer curso, a gente precisa trabalhar com isso, a gente precisa treinar bastante depois das aulas para poder dominar. E eu preciso que vocês dominem para irem para frente, e isso só depende de vocês. Então, uma coisa que eu acho que é importante vocês entenderem é, maquete eletrônica é uma profissão. Maquete eletrônica que é difícil, é complicado, dói fazer às vezes. Por isso, o esforço tem que ser bem grande. Não é uma brincadeirinha, não é uma coisa que você vai fazer no seu tempo livre. A gente, inclusive, sofre bastante no mercado porque muita gente acha que é coisa de tempo livre. Então, fica faltando mão de obra. Porque vem aquela molecada, né, a noite eu falo molecada porque, né, estou com quase 40 anos, já 20 para mim é molecada, né. Mas, enfim. vem a molecada falando, ah, faço maquete e tal, aí você descobre que o cara não é que ele faz maquete. Ele, de repente, até fez um curso, às vezes, até comigo, por que não, mas ele não quer trabalhar com aquilo. Ele usa como tapa-buraco para ganhar uma grana enquanto ele está na faculdade, mas o sonho do cara é ser médico, sei lá, sabe, as coisas assim. Então, a gente acaba tendo um problema de mão de obra muito grande por causa disso. Então, entendam, eu levo muito a sério o trabalho de visualização arquitetônica, de ilustração para arquitetura, porque é um trabalho, é uma profissão, a minha profissão é essa. E eu vivo disso, eu crio meu filho com dinheiro disso e eu vou tratar vocês como se vocês estivessem entrando nessa profissão. Então, vocês vão ver que tem que levar bastante a sério, porque o bicho, o bicho pega, o bicho é bem complicado. Certo? Certo. Uma pergunta que normalmente o pessoal me faz no primeiro dia. Ricardo, quanto você cobra uma maquete? Fica aqui até o final que você vai descobrir. Bom? O que mais? Alguém tem alguma dúvida, algum pedido, algum comentário, alguma... alguma... onomatopeia que queira escrever ou coisa do tipo? Quando eu liguei para conversar sobre o curso, eu falei com a Tatiana e ela comentou que o pró realmente depende da aprovação do professor. O cara está picotando tua voz, Marcelo. Melhorou? É, que acho que... Você está com o microfone do celular, né? Isso, isso. É, então, você deixa muito longe e ele vai comendo. Acho que ele tenta ruir, sei lá. Mas ele fala de novo aí. Está um pouco melhor. É, então, eu lembro quando eu liguei, né, conversei com a Tatiana e até na Meliesi, ela comentou comigo que o pró, né, depende de uma aprovação do professor para fazer o curso, no que é qualquer aluno, no que faz. Aí você comentou isso comigo e agora eu lembrei dessa ocasião que ela comentou comigo. É, e você sabe que, assim, tem gente, como o curso é online, às vezes o cara faz, a gente faz isso, falava isso para assustar, na verdade, tá? Não, porque se você for se matricular agora, a gente não tem o que fazer. eu não tenho como olhar, né? A gente fala isso mais para assustar. O problema é que o pessoal não assusta o desgraçado. É dureza, velho. Eu tive, eu tenho uma turma, eu acho que foi a turma quatro ou cinco, agora eu não vou me lembrar, que também chegou no final, só uma menina estava acompanhando e mesmo ela estava acompanhando porque ela virou um dia e falou assim, sabe o que é, Ricardo? Eu paguei o curso, por isso que eu estou até o fim. Porque ela falou assim, o trabalho dela, ela tinha um conhecimento muito básico de maquete eletrônica e ela não imaginava que maquete eletrônica fosse tão complicado. Ela tinha um conhecimento tipo SketchUp, manja? Todo mundo na faculdade aprende SketchUp, né? E aí ela, tipo, ah, eu fazendo SketchUp e tal, eu achei que eu podia, que eu ia acompanhar. A hora que ela viu a gente falando de física, etc, porque aí as coisas são mais complicadas e tal, e quando ela mandou o primeiro programa dela, que eu falei, não, você agora vai fazer isso, 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 e ela falou, pronto, ferrou, né? Eu brincava com ela, né? Que a primeira, a primeira coisa, como é que chama? O primeiro comentário que eu fiz do projeto dela, conforme ela foi assistindo, ela foi fazendo assim. E aí chegou no final, ela virou para mim e falou, é, eu não devia ter feito, eu devia ter feito perspectiva, mas agora ferrou, gastei meu dinheiro, não tenho mais verba. aí eu falei para ela, pois é, o que eu vou falar? Entendeu? É difícil, né? Virar para ela e falar, é verdade, ó. Então, de qualquer jeito, assim, eu quero só que vocês entendam, nessa, a gente fala, estou brincando aqui e tal, mas eu só quero que vocês entendam, assim, que a gente leva muito a sério, o que a gente mostra aqui no curso, a maneira como as coisas funcionam aqui, as regras do curso, que obviamente também, mas o conteúdo do curso, a gente leva tudo muito a sério, porque, como eu falei, é a minha profissão, e eu estou aqui para formar novos profissionais, eu quero que vocês saiam daqui, vão lá para fora, e trabalhem, e levem o nome da escola, assim como alguém trouxe vocês para cá, alguém indicou, eu quero que vocês indiquem, eu quero que termine o curso, e fale, não, puta, vai lá, o Ricardo é legal, o curso é bom, faz o curso, é bacana, funciona, eu acho isso muito importante, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, porque está lá no grupo, no e-mail, mas, vai que vocês também não viram, é o seguinte, a gente tem, eu tenho dois grupos no Facebook, que vocês podem entrar, para socializarem e tal, um deles, o primeiro deles, chama-se V-Ray Master, o V-Ray Master, é um grupo que eu criei, para discutir render, ele é um grupo aberto, a gente tem aí, trezentos e poucos membros, não é um grupo muito grande, porque o pessoal sabe que, por ser meu grupo, ele é meio oficialzinho, a gente tem um relacionamento maravilhoso com os grupos, então, às vezes o pessoal fica um pouco com medo, porque, eu já falo aqui, por exemplo, não pode ter comentário de pirataria de software, e aí, já metade da galera não quer saber, o primeiro que perguntar, onde é que eu baixo o V-Ray, tem torrent, já vai ser banido, então, porque o pessoal da Chaos Group, está nesse grupo também, até para vocês saberem, esse é um grupo aberto, mas, a gente também tem um grupo fechado, aqui no Facebook, que é o Estudando Maquete Eletrônica, que eu quis deixar realmente como um grupo de alunos, aqui está o pessoal que eu estou ainda para habilitar, eu falo que eu espero uma semana, para ver que os caras vão fazer o curso mesmo, porque, enfim, e esse grupo aqui, ele é bem, bem cheio de gente, tem mais de 700 pessoas, e ele é bem, bem animado, os alunos postam, e vocês vão ver que, é muito legal, porque, todos os alunos, botam os trabalhos deles aqui, os ex-alunos, tiram dúvida, pedem para a galera comentar, deixando de comentar, deixa eu dar um like aqui, então, é bem bacana, é bem interessante, a gente tem uma, eu tenho uma eleiçãozinha, que eu faço, da imagem do mês, então, o pessoal vai postando as imagens, aí, a imagem mais legal do mês, vira a capa do grupo, eu acho isso, assim, ninguém ganha nada, até, é só o prazer de você ver a tua imagem, na capa do grupo, mas é legal, eu acho que, é uma maneira de você, de repente, falar assim, pô, vou postar uma imagem, quem sabe, o ego é legal, a gente fica, fica feliz, de repente, então, vale a pena vocês entrarem, porque é um grupo bem legal, vocês vão ver que, puta, tem um aluno, uma vez, que falou que ele era, tipo, um outro curso, como se fosse um segundo curso, então, entrem lá, eu vou aceitar, viu, Tainá, fica tranquila, é que eu deixo sempre passar uma semana, para ver se o pessoal não vai desistir do curso, tudo bem, e uma última coisa que eu queria mostrar, é o Flickr, do curso, é este, é o vagulinho aqui, que tem as imagens produzidas pelos alunos do presencial, eu coloco só do presencial, porque eu tenho um pouquinho de, como é que eu vou dizer, de paranoia, porque o que acontece, tem muita escola por aí, muito curso, inclusive curso online, que o cara pega uma imagem de um aluno, que você não sabe qual é o background do aluno, e nem sabe quando foi feita a imagem, o cara bota lá, do tipo, olha a imagem dos meus alunos, às vezes o cara fez a imagem, já há três anos atrás, e está lá, o cara nem terminou o curso, já tem a imagem dele, porque o aluno vai jogando, vocês vão querer aparecer, bom, então o cara vai jogando, e aqui eu só coloco a imagem, que eu vi o aluno fazer na minha frente, então todas essas imagens, que vocês vão ver aqui, depois entra lá no flickr.com, barra fotos, barra melhês, underscore perspectiva, todas essas imagens, foram feitas no curso, algumas são do Pro, elas estão devidamente identificadas, como sendo do perspectiva Pro, é que para o Flickr ficar mais bonito, a gente acaba fazendo um álbum só, senão fica meio chato de navegar, mas vocês vão ver que, pô, tem imagem para cacete, e é tudo de aluno que estava aqui, e fez com o conhecimento que vocês vão adquirir, então sugiro que vocês entrem, deem uma olhada para se inspirar, sejam os trabalhos legais, você vai perguntar para aí, Ricardo, você bota todos os trabalhos, não, eu só ponho os bons, eu não sou tonto, pô, eu saio cada trabalho ruim, essa turma, eu vou botar, não, eu não vou fazer isso, óbvio, mas, é mais um indicativo, que pela quantidade de trabalhos que tem ali, vocês veem que sai bastante coisa boa, tá, então, entendo que, o trabalho que vocês vão executar, com o que vocês vão aprender no curso, pode já ter um nível muito legal, um nível muito mais alto, inclusive, do que muito profissional, entre aspas, que está por aí, então, sugiro dedicação, sugiro disciplina, e esforço, porque, dá resultado, o curso é legal, o curso funciona, vocês foram indicados, e vocês ainda vão indicar ele, é questão de vocês se esforçarem, certo? Certo. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, algo que vocês queiram saber? Acho que para a primeira aula, eu estou tranquilo. A primeira aula, ela é mais tranquila também, a nossa primeira aula, no site, porque exatamente, o pessoal dá aquela, onde eu estou, quem sou eu, que programa maldito é esse, para dar tempo, de vocês se aclimatarem, tanto é que, eu falo durante uma hora e quarenta, para depois fazer só, quatro paredes. É, exatamente. Mas é importante, é importante, vocês vão ver que, assim, a ciência das dúvidas, fala, nossa, já fiz, nossa, não tenho dúvida, uma coisa que vocês vão ver, e aí vocês me cobrem depois, está gravado, depois vocês vão assistir, vocês normalmente, não vão ter quase dúvida, nas conferências, tá? Porque, o curso está super bem definidinho, super bem, né, feitinho, modéstia à parte, e vocês vão ter pouquíssimas dúvidas, então, quem quiser aproveitar as conferências, para tirar muitos das dúvidas, eu sugiro que estude bastante, porque aí a gente pode puxar mais, eu vou estar à disposição de vocês, a conferência funciona dessa forma, eu fico aqui à disposição de vocês, se vocês quiserem discutir a final do Big Brother, nós vamos discutir a final do Big Brother. Quero saber, né? Não sei se alguém assiste, eu não assisto, mas enfim, diga. Então, assim, eu acho que, provavelmente, essa questão, você vai abordar mais para a gente, no curso, a minha pergunta é a seguinte, vi que você trabalha com a parte de Project Folder, né, você criou até no seu projeto, no vídeo, etc. Isso vai ser abordado mais aprofundado? Ah, gostei da caneca, hein? É do Ovo de Páscoa. É, nós ganhamos da escola. Aqui o Ovo. Então, futuramente vai ser abordada essa parte do Project Folder, ou foi só aquilo que teve na primeira aula mesmo? Na verdade, o Project Folder é só aquilo. Entendi. Ele não tem muito, porque o que acontece, até para, né, que eu falo na aula, o Project Folder, ele nunca, ele não existia, porque tudo a gente fazia no mesmo diretório que você instala o Max. Só que, óbvio, né, você tem uma empresa em que as pessoas rodam nos computadores, era porrada atrás de porrada, que o cara fala, pô, cadê o Auto Back? Ah, não, fulano estava mexendo na sua máquina. Puta, perdi o meu backup, não sei o que. Então, o Project Folder veio só para organizar isso, e ele é isso, você escolhe o Project Folder e o teu projeto passa a olhar para aquela pasta. Vai mudar de projeto? Você vai mudar de pasta. É isso. É o mesmo intuito, é o mesmo intuito mais ou menos do package do InDesign, né? Mais ou menos isso. Não sei se faz isso. É, assim, os softwares da Adobe, por exemplo, o Premiere, você tem lá o Scratch Disk, que você explica para ele onde é que ele tem que salvar as coisas para aquele vídeo. É mais ou menos isso. Porque aí você se organiza, você sabe que o backup está naquele lugar, você sabe que as cenas estão naquele lugar, os mapas, está todo mundo organizadinho. É organização. Nada impede de você não usar. Você pode falar, ah, quer saber, se dane, não vou usar. Ok, você pode não usar. A única coisa, é que óbvio, na hora do, depois de dois meses que você procurar um backup de um arquivo, você não vai ter. Porque todos os backups estão sendo salvos um em cima do outro. Fora isso, não tem problema. E ele é só isso mesmo. Não tem nem o que aprofundar. Eu posso enrolar, se você quiser. Não, a minha pergunta foi a seguinte, aqui no meu trabalho, assim, não querendo ir muito adiante, mas a gente geralmente usou o mental Ray, né, que eu tive contato com o meu Ray, e tem um problema muito grande, porque as texturas ficam no servidor, e isso deixa o Max muito lento. Aí, você me mostrando isso, já me deu uma ideia, assim, de talvez trabalhar dessa forma aqui, sabe? Então, mas aí que tá, são duas coisas diferentes, tá? As texturas, a gente, claro, está adiantando um pouquinho, mas as texturas, elas normalmente ficam realmente centralizadas. Por quê? Porque se você ficar trazendo elas sempre local, você vai ter um monte de bibliotecas redundantes, que vão ficar eventualmente desatualizadas em relação umas às outras, e aí não é negócio para quem trabalha numa empresa grande, né? Se você fala para mim, porra, tem mais quatro, cinco caras fazendo 3D aqui, vocês têm que puxar de um servidor, é o mais certo, tá? O que deixa lento é, rede zoada, é muito comum, e você tem um trilhão de diretórios. O certo, 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 era você ter um diretório de mapa, e os mapas terem a nomenclatura do tipo, madeira, underscore, aí você põe o tipo de madeira. Pisos, underscore, e o tipo de piso. E ficar todo mundo no mesmo diretório. Aí você dá uma facilitada na história. Por quê? Porque o Max tem que ficar olhando na rede. É por isso. Entendi. Não tem a ver com o Project Folder, porque o Project Folder são os arquivos que você está produzindo. Não são aqueles de biblioteca, arquivos de projetos. Exatamente, são os arquivos daquele projeto. Então, puto, o projeto deu pau, beleza, eu sei que o backup automático está na pasta do projeto, na pastinha Auto Back. É uma organização do projeto, mas ele não substitui o teu diretório de mapas, por exemplo, seria bem complicado você substituir isso. Perfeito, ótimo, muito bom. Certo? Muito bem, gente. Muito bem, eu não sei se já foi tocado aí, mas em relação a hardware, hoje, hoje aqui na empresa, eu trabalho com o i7, o notebookzinho i7, e 16G memória RAM, SSD de 240, é favorávelzinho, com um GeForce, 2 GB dedicado. Em relação a maquete eletrônica, é bacana, a TN, é uma boa máquina. Eu normalmente não aconselho apenas trabalhar com o notebook, porque eles esquentam demais, e a gente trabalha com coisas na parte de render, que são muito exigentes do processador. Eu até outro dia estava dando consultoria no escritório, a gente botava para renderizar o no-break da máquina que estava renderizando, e começava a piscar. Piscava, pec, 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 e se parava de renderizar, ele parava, porque o processador puxa, e o Note, ele não é muito para isso, ele não dissipa calor tão fácil, então para 3D realmente não é uma grande ideia. Mas a configuração que você falou, é uma boa configuração. No papel, é ótima. Seria melhor se fosse um desktop? Seria. Mas, também não é problema, você não vai morrer por causa disso. Mas é uma configuração decente, sim, com certeza. Gente, mais alguma? Acho que eu tenho mais uma só, é a última. Até porque eu tenho que dar aula da noite, tá? Às 7. Não, tudo bem. Só queria comentar aqui o que eu recebi, quando eu me matriculei no curso, eu recebi no meu e-mail, uma imagem falando que eu precisaria ter o 3D Max 2014 e o V-Ray 3 na minha máquina. Aí eu, 15 dias antes do curso, fui, instalei, resolvi tudo, aí chegou na segunda-feira, eu vi, putz, é o 12 com o 2.0, né? Acho que provavelmente isso deve estar fora de sincronismo, provavelmente, não sei o que aconteceu. Não, não dá problema nenhum. Como eu falei, eu levo muito a sério, a parte de conteúdo. E por que eu não mudei o curso ainda? A gente já está no 2015, né? Já saiu o Max 2015, o V-Ray 3.1 e etc. Por que eu não mudei? Porque o âmago do curso continua valendo do mesmo jeito com o funcionamento idêntico. O que você vai ver de diferente no V-Ray 3.0, por exemplo, é que você fala assim, nossa, na tela do Ricardo, esse botão estava aqui, agora ele está na linha de baixo. Tipo, sabe? como é que eu falo? Eu, por exemplo, aqui na sala de aula, eu uso o 2014 ainda, apesar de já estar saindo o 2016. O Max 2016 vai sair a semana que vem. Aí você fala, pô, por que você ainda está no 2014? Porque eu não vi motivo para mudar. Então, pode ficar tranquilo, você não está perdendo absolutamente necas. O que você, de repente, tiver de dúvida, você fala assim, puta, Ricardo, eu vi que o 3 aqui tem um negocinho com nome tal. o que é isso? Ah, isso aqui, aí eu mostro aqui, a conferência serve para isso também. Ó, isso aqui é isso, assim, assado, você vai usar assim, ou seja, você não vai perder absolutamente, lhufas, não vai dar problema de sincronia, nada disso, pode ficar tranquilo. Ótimo. Certo? Gente, despeço-me de vocês, neste momento, semana que vem estaremos de volta, não se esqueçam de enviar os exercícios até amanhã, o fim da noite, no sábado eu vou pegar os exercícios para fazer a correção, tá? Isso tudo, apesar de a escola não funcionar, eu vou fazer, ó, truta, tá bom, porque eu sou um cara legal, e humilde, tá? Então, não se esqueçam, mandem até amanhã, final da noite, não é porque é feriado, que, né, você pode, você não vai perder 10 minutos para mandar o teu render, então, a tua cena. Não se esqueçam de nomenclatura do arquivo, pelo amor de Deus, o arquivo .max, que é o arquivo da cena, aquele que você está trabalhando, tem que ter o seu nome, você vai digitar, sei lá, mayra.max, zipa e me manda, por quê? Porque na hora que eu recebo todos de uma vez, eu vou dar um zip, e aí eu só vou saber o nome de quem mandou, se tiver no arquivo do max, tá? Isso está explicado, tanto no vídeo exercício, como também no e-mail, mas não custa nada eu lembrar, por quê? e muita gente me manda lá, casa 02, aí você me ferra, como é que você me mandou? Não, é muito comum. Outra coisa, não é para dar archive, a gente mostra o archive no primeiro vídeo, não é o archive, é tipo, é pegar o arquivinho do max mesmo, você vai lá no explorer, manja, arquivos, está aqui, achei, maquete marcelo.max, botão direito, zipar, é isso que vocês vão fazer, não é para mandar archive, não é para complicar nada não, é só o arquivinho do max, beleza? Beleza. Muito bem, agradeço a presença de todos, despeço-me, e semana que vem estaremos de volta. Fechou, feliz páscoa, até a próxima. tchau, 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 tchau. Tchau. Obrigado.